Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta sexta-feira, 10 de agosto. Em economia, empresa de material de construção investe 60 milhões de reais em loja de Rio Preto. No caderno Cidades, Valdomiro determina início das aulas de natação nos núcleos da esperança em 15 dias. Saúde de Votuporanga sacrifica 1.900 cães com leishmaniose. Já em esportes, Justiça descarta reduzir o valor da perícia do Estádio Teixeirão. E para finalizar no Vida e Arte, confira a entrevista com Luiz Melodia e também as estreias do cinema. Diário da Região, leitura imprescindível.